O total cumulativo do caso confirmado, a ira mudança, mantém na fato em 24. Caso confirmado, fomos na ira. Caso não é recuperado, nós anessamos, mantém na fato em ira 20. 16, o se será não é confirmado, não é errado, o se será não é provável. O total cumulativo do caso confirmado, a ira isolamento, a ira Veracruz, a ira 719, a ira 716. Total cumulativo, o se será não é berrêm, o resultado. Laboratório union, a ira 73, o se desperation, a ira 103. Total cumulativo resultado, o laboratório neber negativo, o se dia 6 de março, mas agora a ira amor do coto, 622. O total é uma quarentena com confinamento obrigatório, tumba 253, Rússia 253, 46, mas que a autoquarentena é o município de Sira, 169, quarentena é a facilidade do governo do Nien e Dili, no 38, é a facilidade do governo do Nien e o município de Sira-Seloc. O total é uma periúdo quarentena com confinamento obrigatório, Rússia 1979, Rússia 1979, 420, é o município de Sira-Seloc, no 159, é o município de Dili. O ponto de vista do Rússia, é que a gente tem que se enriquecer o público, que tem focos com o esforço para a prevenção na mitigação da Covid-19, é que a gente tem que se enriquecer para o final do período do estado de emergência no Nien, mas que continua a ter a triagem na vigilância sentinela e a facilidade de saúde de Sira e a Timor-Leste, no Arantoma. Triagem significa MNB mais consulta e a facilidade de saúde de Sira e tabucatuir Sira-NB preenche critério suspeito caso Covid-19, catexira-NB e sintomas de infecção respiratória aguda, no IH história-viagem e rocifato inafetado, que IH história-contacto é o MNB confirmado que é provável. O Sira-NB preenche a amostra espécime para a análise de laboratório, que foi enquanto em resultado do Sira e laboratório, Sira tem que tomar o confinamento e a quarentena. Vigilância sentinela significa MNB mais consulta e a facilidade de saúde, não retudo sintomas infecção respiratória aguda, mas que IH história-viagem e rocifato inafetado, que IH história-contacto é o MNB confirmado que é provável, se minha idade 15 anos baleta, se russo-ninha autorização, ato fote a amostra espécime, poderá-lo análise de laboratório. Objetivo, se atividade de triagem na vigilância sentinela, mas que buca ativamente ato deteta caso COVID-19 e a comunidade nileta. E também, cada semana, Rua Nilaran, e também, se a informação é credível com a transmissão COVID-19 e a comunidade nileta. Rua Nilaran, e também, se a informação é credível com a transmissão,